Nenhuma delas manda em tudo em nosso Brasil. Antes de tudo, eu sou um servidor de vocês. Eu vou para o lado que vocês assim apontarem. Nós temos desafios pela frente. Sabemos que tem gente que quer o poder pelo poder. Sabemos o passado, o presente e qual é o futuro de cada um de nós pelas nossas escolhas. Nós somos escravos das nossas escolhas. Eu tenho certeza que iluminados por Deus e o entendimento de cada um, o Brasil continuará crescendo no rumo certo. Essa região voltada para o arco-negócio. Bem, nós sabemos de o que vocês representam para a nossa economia. Dizer a vocês, eu sei que pouca gente se interou no assunto ainda, mas não podemos entender a possível aprovação de um novo marco temporal para o nosso Brasil. é vencedor no sul sul que ele encontra. Não cabe a senhora para a nossa economia. Mas não há as escravadas. Marcos Hansonim, Vamos lá, vamos ali. Obrigado.